Boi, cara de boi! Esse é um vídeo inédito aqui no canal, papo de amigas, assim, um... um quê? Um mostre as coisas e fala. Genial! Vivo testando essas coisinhas de maquiagem, então eu sempre recebo muita coisa, sempre compro muita coisa, eu sempre tô comparando muita coisa. Lá no comecinho do canal eu tinha um blog e eu colocava lá as resenhas, os itens, nananá. Só que daí o canal começou a crescer, eu comecei a não ter tempo de cuidar do blog como eu queria, e aquela coisa, né? Ou a gente faz uma coisa bem feita ou a gente faz duas mais ou menos. Eu resolvi seguir só com o canal. E aí eu continuei testando as coisas na minha mente, tipo, olha isso aqui, seria bom, vou mostrar pra elas, só que não tinha onde escrever, entendeu? Se você gostou de vídeo assim, clica em botão e gostei. Eu vou te chegar por aqui, se inscreve no canal aqui embaixo, me segue nas redes sociais, que é tudoquimrosacuca, tem Instagram, tem Twitter e... um só. Ah, solta a vinheta. O primeiro item que dá na minha lista de favoritos da vida é essa caneta. Não é uma caneta, é um pincel. Delineadora. Eu adoro delineador, vocês sabem que eu não vivo sem, então eu conheço um monte de marca. E esse aqui, ele é da... sei lá o que é isso. Eu sei que eu não paguei, ganhei de brinde porque era tester. E aí eu fui na loja e falei, moça, pelo amor de Deus! Como é que eu vou falar que eu gostei do negócio e não sei a marca dele? Bonjour! Traz um croissant lá. E ele é maravilhoso porque ele tem um pincel que é muito fininho e ele é bem fácil de passar. Então você consegue fazer um delineado bem gatinho. Isso pra quem já tem uma habilidade. Pra quem não tem habilidade, isso também é muito fácil porque você não vai fazer uma cagada tão grande porque o pincel é pequeno. Além disso, eu acho que ele desliza bem, eu acho que ele é um preto maravilhoso, eu acho que ele seca rápido e não fica boando. Sabe quando você passa... aí você, sei lá, abre o olho e ele borra, faz um negócio aqui, ó? Como que eu vou? Agora eu vou ver o preço, né? Porque dependendo do preço, talvez ele caia um pouco da medida. Isso é caro. Esse batom aqui eu tô pegando só de exemplo, na verdade, porque eu gosto de todos os batons. Da Bruna Tavares, que é com a Tblogs. E, gente, quando você é acostumada a passar batom em bala, você acha que lá é a melhor coisa do mundo. Quando você passa o primeiro batom líquido na sua vida, você vê que é outra coisa, é muito melhor, na minha opinião. Porque você consegue ter muito mais precisão, ele é muito mais pigmentado e, às vezes, ele dura mais. Às vezes, depende do batom. Só que ele tem um problema também que ele cria aquela, porque é algo líquido, ele seca e, quando você vê, ele desmancha tudo, tá cheio de pedaço de batom. Tem pedaço de batom no meu dente? Eu tava em busca do batom perfeito. Todo mundo falava, ai, batom da Kylie Jenner, ai, batom de isso, ai, batom daquele caríssimo. E eu conheci a Bruna Tavares, meu amorzinho, coisa mais linda. Ela me mandou um monte de batom dela, que são esses aqui, ó, que já tem uma embalagem muito linda. E, gente, eu não vivo sem. Todos eles são meus preferidos. Esse que eu tô mostrando aqui é o Victoria, que ele é tipo um rosa. Esse aqui eu passei já faz um tempão só pra gente filmar. Que é tipo um rosa e ele pigmenta muito bem, você consegue dar uma boa precisão. Ele não cria aquela. E, 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 e que mais? E as cores são maravilhosas, né? Tem que concordar com isso, né? Todas as cores, todas, todas. Cara, se você passar um batom preto dela, você vai ficar maravilhosa. Perfeito! Níquodo, compre esses. É muito bom. Próximo item, eu já falei dele lá no Snap, que é esse anti-acne hidratante. E ele é muito bom, porque você passa, você já sente ele reagindo, assim. Eu tenho que admitir que eu não sou a pessoa mais maravilhosa do mundo pra passar hidratante na pele, pra cuidar... Nossa, quase me dando pra escola aqui. Pra fazer aqueles cuidados e tal. Eu sou daquela que eu durmo metade da semana, durmo de maquiagem, porque eu morro de preguiça. Sinceramente, eu chego em casa e morro e... Todo dia, minha pele tá tudo cagada. Mas teve uma semana que eu peguei, assim, duas semanas, assim, pra cuidar a firma. Então, toda noite eu ia lá, lavava bem o rosto. E eu passava esse hidratante aqui, ó, antes de dormir. E, gente, sério, a minha pele ficou muito boa. Além dele ficar muito hidratado, ele absorve bem. Não fica aquela coisa oleosa. Ele não é nem um pouco oleoso. Não fica aquela coisa pegadiosa também. A pele absorve rápido. Cara, não deu quase espinha nenhuma. Parabéns. Sem falar que é brasileiro, ó. É feito aqui, ó. Vamos ser brasileiríssimos aí, ó. Como é que é nacional? Barrista? Claro que não. Esse item que eu recebi essa semana, da Riachuelo. É uma máscara de volumes que eu não conhecia também, que é da Revlon. E ela já tem essa embalagem que eu achei a coisa mais bonitinha desse mundo. Olha que coisa mais linda. E a hora que você abre, ele tem um pincelzão. E eu fiquei muito de cara, porque ele já dá um volume na hora. Tá vendo que eu estou usando só ele. Parece que alonga os seus cílios, ele já curva. Ele gruda nos cíliozinhos e puxa pra cima. E dura muito, não borra. Ele só sai com demaquilante mesmo. Pode dar um tibum na piscina. Ele vai ficar inteiro ainda. E também é um negócio fácil de deixar, né? Coisa mais linda daqui. É. Uma coisa que vocês sempre me perguntam em todas as fotos que eu coloco no Instagram e nos vídeos. Qual tinta de cabelo você usa aqui? A verdade é que eu até hoje não acertei a tinta de cabelo do meu cabelo. A tinta de cabelo do meu cabelo. Pra deixar meu cabelo mais cabeloso. E o que que acontece? Lá no mercado, olha aquela caixinha super vermelha e vermelho vivo. E eu falo, é esse. E aí quando eu coloco no meu cabelo, fica um vermelho escuro, um vermelho vinho. E não fica igual a caixa. Faz parte, não estou reclamando. Faz parte, eu sei. Então como é que eu faço pra deixar meu cabelo vermelho? Eu espero ele dar uma desbotada. Tipo, agora já está desbotado. E eu uso matizadores vermelhos. Vocês acham que eu sou loira que tem matizador? Eu uso muito esses dois aqui da Haskell. Que é uma empresa aqui também do Brasil. Que tem uns valores até. Não é dos shampoos mais baratos do mundo. Quando vocês veem meu cabelo mais vermelho, quer dizer que eu acabei de passar ele. Então o shampoo já é todo vermelho. É como se fosse aquele shampoo matizador roxo. Shampoo também pra mim não faz muita diferença não. Porque a hora que ele vira espuma fica branco. E o que faz diferença é a máscara. Olha esse tom de vermelho assim, ó. Então eu vou lá, meu shampoo já está desbotado. Lavo com shampoo, aplico ele no cabelo. E deixo mais ou menos uma meia hora e enxago. Gente, ele fica muito vermelho. Ele fica bem vermelho por mais ou menos uma semana e meia. Depois ele começa a dar uma desbotada. Só que a diferença da tinta é que se eu tiver que daqui uma semana e meia passar isso aqui de novo. Ele não vai estragar. Ele vai ficar muito mais hidratado. Então quando meu shampoo está vermelhão, ele geralmente está com um brilho assim tipo... Pá, senhora. Olha, você passa mal assim. Você desmaia de tanto vermelho. E nossa senhora. Não, isso eu tirei um pouco. Então é um negócio muito legal. Porque você não acaba não destruindo o seu cabelo. Cada vez que você usar, ele fica mais hidratado. E um pote desse, dependendo do tamanho do seu cabelo, dá pra você usar tipo um bilhão de vezes. Assim, pra mim dá, ok, umas sete, oito vezes. Então compensa muito. Gente, eu acabei de falar que batom líquido é muito melhor que batom em bala. Mas a gente sempre tem uma exceção na vida. E a exceção da vida é o meu batom, entendeu? Porque é meu. Esse batom aqui, ó. Eu fui lá na fábrica, daí eu ajudei a criar a cor. E foi uma cor assim, pensada, sabe? É esse batom. Sinceramente, eu quero que eu não ia lá e fazia um negócio que eu não gosto, né? Eu sou suspeita a falar disso. Mas pensei em algo que fosse muito usável. Sabe qual é? Então ele é um batom que combina com qualquer pele. E se você é moreno, ele vai ficar de uma cor que combine com você. E se você é bem branquinho, ele vai ficar de uma cor que combine. Ele sempre vai reançar o tom da sua boca pra ficar melhor. Ele muda. Ele não é a mesma cor pra todo mundo, entendeu? Sem falar que ele é uma cor que combina com tudo. Que ele é praticamente a cor dos lábios. Ele dá só aquele tchan, assim. E fica todo mundo bonito. E ele é mate, ele é maravilhoso. Ele é fazer passar. Ele é cheiroso. A coisinha é mais linda, ó, gente. É lindo. Essa sombra aqui eu tenho há um bilhão de anos. Eu já usei ela inteira até o final. Daí eu comprei outra. Que é a sombra Cinnabar da Mary Kay, ó. Que é essa aqui, ó. Eu uso ela pra praticamente tudo. Até quando não tem contorno, eu uso ela pra fazer contorno. É com ela que eu tô fazendo a minha sobrancelha. Ela é muito pigmentada mesmo. Ela tem uma cor de bobo pra mim. É a melhor cor do mundo. Pera. E eu também uso ela pra fazer toda a maquiagem. Eu consigo fazer uma maquiagem inteira usando só essa sombra aqui, ó. Porque eu pego o pincel. Eu molho ele bem de levinho, assim, ó. Daí eu só marco meu côncavo. Depois eu pego mais forte, assim. Sério, meus. Dá pra fazer uma maquiagem inteira usando isso aqui, ó. Pra mim é a melhor sombra do mundo. Eu compro só ela. Porque quando eu tenho que viajar, em vez de levar uma paleta inteira. Eu levo isso aqui, ó, gente. É maravilhoso. É vida. E é barato também. Mais ou menos. Tem aqui uma sombra. É... Não é tão barato. Mas o custo-benefício vale a pena. Querida, se você não fosse casada, eu casava com você. Não, eu que sou casada, né? Ai, que burra, né? Fazer piada, fazer errado ainda. Esses foram meus produtos preferidos. Preferidos. Se tem outros produtos que vocês amam também, vocês querem me indicar, amiga, pra essas coisas. Eu vou passar, ó, essa madrugada inteira olhando os comentários, respondendo e conversando com vocês. Vamos papear. Um montão. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.